Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros de Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito especial, não só por causa do conteúdo, que eu espero que seja um bom conteúdo para você, mas também por causa dos novos equipamentos. Estou gravando em uma câmera nova, estou com um gravador de áudio novo e também com uma placa de captura nova. Então eu espero que melhore bastante tanto a imagem como o áudio do nosso canal. Se não estiver melhor ainda, é porque eu ainda não sei utilizar todo esse equipamento, estou vendo vídeos no YouTube para aprender, ok? Esse é um primeiro teste a partir do momento que eu conseguir novas instruções, eu vou implementando aqui e o nosso áudio e o nosso vídeo vai melhorar cada vez mais. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que faz parte do concílio, Sim, que paga uma pequena taxa por mês e ajuda o nosso canal a conseguir novos equipamentos. Se você quiser fazer parte do concílio e ajudar o Livros de Teologia a crescer, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Para você também que compra livros através dos nossos links lá embaixo, fica aqui o meu muito obrigado e uma observação. Você pode comprar qualquer coisa na Amazon através dos nossos links. Não precisa ser livro, pode ser qualquer coisa e você comprando através dos nossos links ajuda o nosso canal. E para você que não consegue nem comprar através dos links, nem fazer parte do concílio, meu muito obrigado por assistir o Livros de Teologia. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras, as leituras em andamento, porque são livros que eu já indico fortemente. Apesar de eu não ter terminado esses livros, são livros que já deixaram claro que são livros que eu vou gostar bastante e que fica aqui a minha forte indicação. Muito bem, o primeiro livro está no Kindle. Estou lendo um livro no Kindle, um livro da editora Fiel e um livro que realmente é muito bom. Um livro que eu peguei sem ter assim nenhuma pretensão, não conhecia. Conheci o autor, mas o livro em si não sabia realmente do que ele iria tratar. Peguei despretensiosamente e o livro causou grande surpresa para mim. Eu estou falando do livro do Jonathan Lehman, A Regra do Amor, Como a Igreja Local Deve Refletir o Amor e a Autoridade de Deus. Estou lendo aqui no Kindle. Que livro, meus amigos, que livro! Nesse livro, o autor vai trazer teologicamente, historicamente e filosoficamente o que seria o amor. E aqui ele traz algo tão bom logo no início, que ele vai definindo o que é o amor por aquilo que se define o amor. Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Então, nada que foge de Deus pode ser amor. Não importa a sua opinião. Não importa a minha opinião sobre o que é amor. O amor é alguma coisa por si só, independente das nossas opiniões. E isso é fantástico nesse livro. Então, não adianta eu falar, ah, eu não acho isso amor. Ah, eu acho que isso é amor. É a mesma coisa de eu falar, ah, eu não acho isso uma água. Eu não creio que isso seja água. Não tem como eu definir o que é água. A água é água, independente da minha própria definição. Amor, a mesma coisa. Deus é amor. Então, o único que pode colocar as regras do amor é Deus. Não sou eu e você que definimos quais são as regras do amor. E qualquer coisa que não esteja dentro dessa regra não é amor. Então, é por isso que você vai ver, por exemplo, um homem largando a sua esposa para ficar com alguma amante e falando que está fazendo isso em nome do amor. Olha, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser safadeza. Pode ser ser vergonhice do homem. Mas não pode ser amor. Porque amor, a definição é clara. A definição é de Deus. Deus é amor e só ele pode definir o que é amor. É sensacional. E aí ele vai trazer como sempre o amor está relacionado à obediência. Então, ele mostra textos bíblicos falando a respeito disso, de como o amor está relacionado com a obediência. E que, infelizmente, hoje nós nem conseguimos cogitar isso, né? Nós achamos que jamais o amor pode estar ligado à obediência. O amor deve ser livre. O amor deve ser aquilo que você quiser. E o Jonathan Lima vem para falar Nananina não. O amor tem as suas próprias regras porque Deus é amor. Um livro fantástico. Quase fiz uma resenha aqui para você. Mas realmente é um livro que me empolgou bastante. Muito bem. A minha próxima leitura é um livro que eu já estou lendo há dois meses e eu devo demorar mais uns dois meses para concluir. Porque eu peguei esse livro para ler, assim, também despertenciosamente, só para fazer a leitura. Mas se mostrou tão bom e eu já suspeitava que seria muito bom. Então eu decidi fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Esse estudo nem é aqui por causa do canal, mas para a minha própria edificação. Eu estou falando do livro Família Guiada pela Fé, do Voldy Balkan Jr. Nós temos aqui o subtítulo Faço o Necessário para Criar Filhos e Filhas que Andem com Deus, da editora Monergismo. Esse autor, junto com o Timothy Keller, tem se tornado os dois autores que eu mais gosto de ler. Ele vai trazer aqui para nós como nós devemos criar filhos, mas não com regrinhas. Ele vai ser extremamente bíblico. E no fundo o que ele vai dizer é o seguinte. Se você não tiver consciência de criar seus filhos para a glória de Deus, nada do que você fizer vai dar certo. Ok? A consciência maior é crie seus filhos para a glória de Deus. Então, você cria para a glória de Deus, ou seja, o ato de você criar os seus filhos é para a glória de Deus. E a própria criação dos seus filhos deve ser para que os seus filhos glorifiquem a Deus. Um livraço. Cara, a melhor coisa que eu já li sobre a criação de filhos. Um livro sensacional para você aí que tem filhos. Fica aqui também a minha forte indicação. Tá bom? Vai ter resenha no canal de todos esses livros quando eu terminar de ler e tal. O próximo livro que eu vou mostrar aqui é um livro que eu peguei por causa de uma necessidade pontual. E antes de falar do livro eu preciso falar sobre essa necessidade pontual. O que acontece? Vocês que acompanham aqui o Livros de Teologia e também acompanham lá a Bruna do Intervalo Literário vocês sabem que a Bruna se converteu ao catolicismo. Bem, eu acompanhei toda essa conversão da Bruna inclusive orando e tentando fazê-la não se converter ao catolicismo. Tentando abrir os olhos dela para aquilo que eu acredito ser a verdade. Não adiantou nada. Ela se converteu ao catolicismo e ela hoje professa a fé católica. Pois bem, eu vou fazer alguns vídeos em resposta a essa conversão. No sentido de falar para vocês como tudo aconteceu porque eu acompanhei essa conversão inclusive tentei auxiliá-la para que isso não acontecesse e também rebatendo algumas coisas que ela falou como se fosse o motivo da sua conversão. Então, eu vou falar do meu ponto de vista porque eu estava perto e olhando ali de fora eu pude ver algumas coisas e vou contar para vocês como tudo isso aconteceu e o que eu penso sobre tudo isso. Tá bom? A Bruna não vai sair das lives lá das lives de segunda-feira quando a gente for tratar de assuntos mais teológicos provavelmente teológicos que nós temos posições contrárias provavelmente ela não vai participar mas nos outros vídeos nas outras lives que não tiver nada de colisão ela vai participar normalmente não é uma live ecumênica isso porque a Bruna é muito respeitosa e ela sabe que o meu canal é um canal protestante então ela sabe que não é o momento dela pregar o catolicismo ali na live ela tem as opiniões dela mas ela sabe que não é o espaço para a pregação do catolicismo e ela é muito respeitosa com isso então ela não vai sair da live a gente vai continuar tendo as lives normalmente tá bom? Entretanto eu vou fazer alguns vídeos como eu disse em resposta a algumas coisas que ela tem colocado nas suas redes sociais lá no canal dela eu me sinto na obrigação inclusive de responder para algumas pessoas que conheceram a Bruna através do meu canal então fiquem de olho aí que nas próximas semanas esses vídeos vão sair pois bem e o livro que eu peguei é justamente para conhecer um pouquinho mais da fé católica não para me converter mas para eu tentar abrir os olhos inclusive da própria Bruna e eu estou lendo esse livraço aqui do Greg Ellison deixa eu ver aqui tá vendo aí Igreja Católica Romana uma avaliação evangélica na verdade é Teologia e Prática da Igreja Católica Romana uma avaliação evangélica do Greg Ellison da editora Vida Nova até os católicos que leram esse livro concordam que o Greg Ellison fez um ótimo trabalho no sentido de expor a Teologia Católica sem provocar ou construir espantalhos ele realmente colocou aqui documentos oficiais da Igreja Católica e aí ele então rebate a cada uma dessas desses dogmas e dessas doutrinas da Igreja Católica que ele considera errado então nós temos aqui um livro que vai fazer tanto a convergência vai falar olha nisso nós somos iguais nisso nós concordamos nisso nós cremos da mesma forma e também vai colocar aqui naquilo que nós não cremos da mesma forma olha nisso nós destoamos da doutrina católica nisso nós não acreditamos nós divergimos da doutrina católica e o Greg Ellison depois que você começa a ler o livro e ele conta um pouco da experiência dele com a Teologia Católica você percebe que ele tem muito conhecimento desse assunto então eu escolhi esse livro inclusive para rebater alguns argumentos que eu vejo que são argumentos equivocados da Bruna ok nós continuamos com a nossa amizade porém agora nós temos divergências teológicas profundas que com certeza vão virar vídeos aqui no canal muito bem pessoal essas foram as minhas leituras teste aqui com um novo áudio com um novo vídeo vamos ver como é que vai ficar essa edição eu espero que fique legal agradeço novamente a todos vocês que colaboram com livros de teologia se você ficou interessado em qualquer um desses livros o link vai estar lá embaixo você continua ajudando se comprar por esses links fiquem com Deus um abraço não esqueça do seu like se não for inscrito inscreva-se e até o nosso próximo vídeo não esqueça do seu like